Fala, galera! Tudo bom com vocês? Professor David Gonçalves na área, eu sou de redação aqui do ProENEM e hoje eu vim conversar contigo sobre o tema que caiu na redação deste ENEM. Você está preparado? Antes de fazer isso, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilha com os amigos e pode deixar seu like, que a gente gosta muito, viu? Vamos lá? Vamos começar, como de costume, pela frase temática. Para início da conversa, é importante que o aluno se provoque. Quem são esses invisíveis? Esses invisíveis são justamente as pessoas que não foram registradas oficialmente aos olhos do Estado. E como nós somos registrados oficialmente? A partir dos nossos documentos. Identidade, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento. Todos esses documentos nos garantem acesso a certas atividades sociais. E é a partir dessas atividades que a gente pode se casar, votar, se matricular no colégio, conseguir um emprego e derivados. A partir do exercício dessas atividades, nós conseguimos reafirmar a nossa cidadania. No momento em que as pessoas não têm esses documentos, elas não conseguem acesso a essas atividades. E, consequentemente, a sua cidadania está sendo colocada em risco. E o que isso tem a ver com o ProENEM? Tem tudo a ver. Em agosto deste ano, nós colocamos lá na nossa plataforma um tema que tratava justamente sobre o fato de que muitos brasileiros não conseguem tirar os seus documentos. Nós pedíamos que os alunos refletissem sobre essa problemática. O que está por trás do fato de que algumas pessoas não conseguem ter acesso a esses documentos. Tendo em vista que esses documentos são muito naturais, são corriqueiros para uma outra camada da população. Se o aluno, já lá em agosto, tivesse feito esse tema, certamente ele já teria criado aí uma trilha argumentativa e aprendido um pouco mais sobre essa temática. Talvez pesquisado algum repertório, talvez aplicado algum argumento, porque a partir daí ele poderia verificar se o argumento fazia sentido ou não fazia sentido. Enfim, ele poderia já, de alguma forma, ter aquele contato inicial com a temática. É claro que isso não garante exatamente uma nota mil, mas certamente é um facilitador, não é isso? Quando a gente lida um pouco com o tema antes de se deparar com ele no momento de tensão como o do Enem, isso já é uma forma do aluno se preparar e criar certa imunidade em relação àquele tema. Então, você que foi aluno do ProEnem, certamente se lembrou desse tema no momento que se deparou com ele no dia do Enem. A gente fica muito feliz que a gente tenha dado esse tiro tão certeiro e que a gente também tenha conseguido te ajudar de certa forma, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você. A gente se encontra em sala de aula pra falar não só sobre esse tema, mas sobre muitos outros temas importantes e que certamente farão parte do Enem e de muitos outros exames. Beleza? Um beijo no seu coração e até a próxima!